Eeeeeee! Não acordou ainda? Meio dia, meu filho, vamos acordar? Bora pra vida! Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia, suas lindas, maravilhosas! Bom dia! Já se amou hoje? Eu já! Ó que eu tô toda maquiada com a unha feita. Acordei hoje bem cedinho e eu queria começar a gravar um vídeo, só que tu pensa no barulho que tinha aqui neste condomínio. Aí agora são quase meio dia, 10 para o meio dia, tô começando a gravar porque o barulho acalmou. Tava irritada! Meu Deus, como muitas pessoas acordam já fazendo barulho, né? Daí não deixei nada e me atingi. Disse, quer saber? Vou lá passar um batom, vou lá refazer minha unha, e liguei uma música, tomei um café, dansei Maria del Barrio, solita aqui em casa, e ó, melhorei! O meu ranço do barulho passou e agora acalmou. Tudo se resolve, foi conforme eu falei pra vocês naquele outro vídeo. Tudo bem também. A gente falou no outro vídeo. Não é o problema que nos atinge e que estraga nosso dia e nossa manhã, é a forma como a gente lida com aquela situação. Então eu deixei ali as coisas ruins e fui cuidar de mim. Agora, como eu falei, é meio-dia, eu não comi nada ainda. Tu me acredita? Gente do céu, eu não comi nada. Eu ando postando umas coisas no Instagram e quando eu vejo a... Até, se tu não me segue, me segue lá, que é arroba alicanof. Quando eu vejo já meio-dia, eu nem comi. Quando a gente mantém a nossa mente ocupada, isso foi pra questão de curar, de tratar, né? Porque não tem cura. A compulsão alimentar. Quando a gente... A compulsão alimentar, ela vinha quando a gente tava com... Eu tava com um pensamento ruim, de preocupação, de tristeza, me sentindo feia, me sentindo... Ah, sei lá, parecia que tudo acontecia pra todo mundo, menos pra mim. Ou quando eu tava sem fazer nada, no sofá, olhando no Instagram a vida dos outros, acompanhando os outros, pensando que só os outros davam bem e eu não. Aí eu falava, quer saber, vou comer. Hoje, agora que eu vou ter e retomei essas semanas aí de reeducação alimentar, eu tenho me mantido muito ocupada. Muito ocupada. E quando eu não tenho coisa pra fazer, eu vou caçar coisa pra fazer. Tipo hoje. Hoje eu já editei todos os meus vídeos, não tenho mais nada pra fazer. Editei as fotos, as colagens que eu precisava pro Instagram. Vou fazer o quê? Vou limpar minha casa. Que tá precisando, sinal. Então, a gente tem que manter nossa cabeça ocupada. Pra não pensar besteira, sabe? Isso não quer dizer que a gente não tem que descansar. Sim, a gente tem que descansar. Mas a gente não tem que ficar ali, sentada, pensando o que é que a gente pode fazer. Ah, vou comer, porque não tem nada pra fazer. Tu entende onde eu quero chegar? Eu espero que sim. Então, eu não comi nada até agora, porque eu tava ocupada. Nem me lembrei da fome. E se tu for olhar a Alessandra do passado, nunca que ia acontecer isso, né? Vou fazer o meu almoço de agora. Gente, ó, não tô com vontade de comer comida, assim, de arroz, feijão, salada. Vou fazer só um ovo furadinho no meio, que eu já ensinei pra vocês. Vou largar uns três ovos lá. Um ovo. Eita, óis! Vou... Vou fazer... Gente, eu sou louca, assim, pessoalmente também, meu Deus do céu. Eu vou fazer o pão cortadinho no meio. Vou largar uns dois ovos em cima e vou comer isso. Aí, minha filha, depois que eu comer isso, a gente vai limpar essa casa, tá? O vídeo de hoje vai ser um vídeo organizando nossa casa. Eu sei que vocês gostam de vídeo assim, né? Vou mostrar um pouquinho os detalhes das plantas que vocês me pediram no último vídeo. Tem até meu hora pro Nobis caindo muitas folhinhas e eu preciso dar uma limpa nele. Eu tenho que dar banho no Nick, só que tá pra chover. Eu tenho que tirar o lençol também da cama. Dá oi aqui pras titias. Olha, olha meu Nick, que coisa linda da minha vida. Não acordou ainda? É meio dia, meu filho. Vamos acordar? Bora pra vida? Só que eu não sei se eu dou banho nele agora, porque como que ele vai lá pra fora fazer xixi? Se chover, né? Não adianta nada. Ele fica com cheirinho de cachorro molhado. Então vamos lá. Vamos fazer esse almoço. Vou sentar ali na mesa, comer com calma. E depois eu vou começar a organizar essa casa. Vou ver se eu limpo também os armários ali em cima. Vem comigo pra mais um vídeo, meu amor. Amo a companhia de vocês. Amo, 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 amo. Muito obrigada. Eu duvido um pão com ovo mais gostoso que esse. Dois ovos, orégunozinho e uma fatiazona de queijo por cima e só fecha. Porque tudo... Enquanto eu espero o ovo e tu me assiste, toma aí um golinho de água pra mim. Não, e só eu, né? Agora que eu me toquei. Fiz minha unha pra quê? Para limpar a casa. Isso quer dizer que eu tô sem luva. Quer dizer o quê? Que minha unha vai sair. Não tem problema, né? Depois a gente, se sair as pontinhas, a gente coloca uma francesinha aqui nas pontinhas que saírem, né? Tudo a gente se resolve. Mas eu também não tirei as bordinhas, não gosto. As manicure que me perdoem. Mas não gosto de tirar as bordinhas. Elas que não gostam de ver meus esmaltes com bordinhas. No chuveiro, depois a gente tira. Almocinho pronto! Tu pensa na delícia disso. Tu pensa. Se tivesse um tomatinho, eu podia colocar por cima. Vai ficar incrível. Incrível. Incrívelzão. Mara. E olha o fio. Tu acredita que antigamente o queijo me dava um negócio de aparecer sintomas de intolerância à lactose. E eu não conseguia comer. Eu comprava sempre sem lactose. Aí agora, a única coisa que me dá sintoma é leite puro. Se eu misturar um pouquinho de leite com um pouquinho de água, também não me dá nada. Então eu já posso comer tudo. Eu não sinto sintoma nenhum. Só leite puro que eu não posso. Que estranho. Não era então a intolerância à lactose que eu tinha, né? Graças a Deus passou, porque eu amo o queijo. Amo. Olha isso. Já comi e saiu meu batom. Não sei ao certo de quanto em quanto tempo tem que tirar os lençóis, né? Eu não consigo ficar mais de quatro dias, gente. Não sei vocês. Mas parece que começa a pegar o negócio. Eu deixo três, quatro dias e tiro o lençol. Três, quatro dias e tiro o lençol. A minha mãe falou esses dias que uma vez por semana tem que trocar, né? Mas sempre. Eu tô sempre com esse aqui azul, né? Que é o mais que eu gosto. Mas sempre. Então me dá os esgris de ver o lençol mais de três a quatro dias. Vou tirar agora. Apesar que o tempo tá feio, eu acho que não vai secar essas coisas, né? Mas vou lavar a roupa igual. Aí eu coloco em cima da cama, da mesa. Que aí bate mais vento e é capaz de secar. E aí por onde a gente passa, a gente vai arrecadando coisa. Pra colocar na máquina. Aqui não tem nada. Tem uma calcinha dentro do box. Olha que porca. Vou bater essas roupas logo e dar um geralzão aqui nessa casa. Pra ver se assim eu consigo secar as roupas, né? E hoje antes da noite eu preciso fazer uma marmita pro Henrique pra amanhã. E hoje antes da noite eu preciso fazer uma marmita pro Henrique pra amanhã. E hoje antes da noite eu preciso fazer uma marmita pro Henrique pra amanhã. Oi gente, me conta uma coisa. Tu também é assim? Olha só o Henrique que tá no trabalho, né? E aí ele mandou. Amor, tá tudo bem? Mandei a foto do banheiro pra ele que eu tava limpando o banheiro, né? Aí ele mandou. Meu Deus, e agora? Mandei uma foto minha. Jogando no sofá. E agora tipo, tem que limpar e eu tô jogando no sofá. Aí ele mandou. Jogada. Mais uma coisa. Mandei foto da máquina. Olha que criancice. Aí mandei foto lá da cama. Aí e eu. A minha mãe mandou uma foto. E eu. De perna pro ar. Depois eu arrumo o perereca. Ele tá entreprendendo. Aí eu mexia no celular. Escreve tudo errado. Ai meu Deus. Vamos ver aqui que a minha mãe mandou. Ai, um presente. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ela tá gravando um áudio. Minha mãe é uma figura. Ó. Ale, olha que aquela cuia me mandou. Aquela que lá de... Que ela sempre manda as coisas pra te visitar. Ela lá fora. De Canoas, eu acho que é. Olha ela. Ela deixou aqui na vizinha da frente. E aí, olha que ela se chama. E aí, olha que ela se chama. E aí, olha que ela se chama. O que eu mais detesto de limpar Sempre é o banheiro Mas aí, ó, esfreguei box Esfreguei piso, passei pano no chão Troquei tapetinho Arrumei aqui embaixo também, que tava um nojo Aí aqui em cima eu coloquei isso daqui Que a gente tava aqui embaixo Mas eu acho que é tão mais fácil, mais prático Colocar tudo aqui, que aí tu já pega E coloca de volta, sabe? Não fica jogado aqui em cima Passei essa torre aqui pra baixo E aí lá em cima eu coloquei os outros Que eu vou testar E tá limpo esse banheiro, gente Até o chão Tudo maravilhoso Ah, lembrei de uma coisa que vocês sempre me perguntam Esse adesivo da porta do banheiro A gente comprou no site Wish Pagamos 50 centavos Só que demorou 6 meses Pra chegar Mas tá ali, bem lindo Aí pro lado de cá Está o nosso quarto Que eu também já acabei de limpar Troquei lá em cima as coisinhas de lugar, ó Esses aqui estavam lá E esses aqui já estavam aqui Troquei de lugar Passei um paninho Troquei o lençol aqui Eu coloquei aquele amarelinho de Assim, ó Ih, coloquei o contrário Não tem problema Que aí ele é de florzinha E eu já fechei aqui a janela Porque tá trovejando Limpei o vidro aqui O espelho E também está limpinho Aqui Ah, eu amo o nosso quarto Eu amo, amo, amo demais Assim Muito super aconchegante Eu acho Agora falta esse quarto Que é o quarto de escritório Da bagunça, né De tudo o que é Um monte de coisa A gente coloca aqui Presente de Páscoa Do Gui Tá ainda aqui Nós não fomos lá ainda, né Ai, tô ansiosa Pra dar esse presente pra ele E aí Até o nosso mural de sonhos Caiu aqui, ó Eu vou ver se eu encontro Uma fita mais grossa Pra segurar esse mural Porque nossa casa É muito úmida, gente Nada fica na parede O papel de parede Vai descascando Vou ver se eu encontro Uma outra fita Pra pendurar isso aí Mais pra cima E dar uma organizada Nessa mesa aqui, ó E aí eu já passo O pano no chão também E já começou a chover Dá um pinguinho lá fora E o Nick vem pra casa Tremendo todo Arrumei aqui Tirei pó dos sapatos Olha que bonito que ficou Aqui, olha que lindo Tudo limpinho Guardei os livros Eu usei a fita aqui Eu usei essa aqui, ó Que é a 3M Eu acho que daí agora não solta Tudo certinho aqui Arrumei até aqui dentro Desse armário Então aqui tudo certo Só volta a passar um paninho Nesse chão E o tanto de pó Que junta nesse ventilador Tu não tá entendendo, mulher Acabei de limpar o ventilador Peguei e coloquei a escada aqui, ó E passei um pano lá em cima Tava Tava Uó Isso aqui eu limpei Não tem nem 15 dias E a gente quase não deixa a janela aberta Não sei de onde vem tanto pó Olha só Tu conseguiu ver isso? Bem na hora Agora sim o Nick faz xixi nas calças Eu amo folhagem, né? Muito mais do que flor Nós temos aqui Eu acho que é de boia essa planta, né? Espada de São Jorge Isso aqui é a babosa Ali é uma orquídea Tem o planta-planta Aqui a meu ora pronobis Que tá lindão Eu não sei o que ele faz Pra crescer tanto assim Porque a única coisa que eu faço É colocar água E ele tá enorme Daí a gente colocou um fio ali De nylon Que vai até lá no fundo Eu quero que ele Cresça pra lá, sabe? Mas ele é sempre A tendência aí A favor do sol Então ele vem aqui Pra janela Mas ele tá lindo Lindo, 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 lindo E esse aqui é meu ora pronobis Inclusive agora Que vem o inverno E começa a cair Umas folhinhas, né? Tipo assim, ó Tá vendo? Começa a cair Eu vou dar uma limpada aqui Que tem umas amareladinhas Até lá em cima Aí aqui também tem A mesma planta Lembra que eu peguei No lixo esse vaso aí Aí eu coloquei a planta aqui E tá lá em cima Da geladeira também Tem uma E essa aqui A mãe fala que é Língua de sapo O nome dessa planta aqui E eu amo ela Só que também A partir de agora Ela começa a ficar Mais feinha, né? No inverno Não é tudo Que funciona no inverno, né? Muita coisa morre agora A partir de agora Então eu vou tirar Essas folhinhas aqui Amareladas E eu vou colocar água Isso aqui chupa muita água, gente Meu Deus Eu coloquei água ontem E olha já onde é que tá Tava cheinho Já pegou bastante água E é uma outra coisa também Que gosta bastante do sol Eu acho que é por isso Que ela dá tão bem aí A mãe me deu isso aqui Logo que a gente se mudou Tem quase três anos, então Aqui eu já estendi as toalhas O lençol E como tá chovendo Eu não abri tanto Essa janela aqui, né? Já tirei pó da estante Passei pão nesse vidro Limpei o sofá E agora a gente vem Pra cozinha A cozinha é sempre o O, né, gente? Porque é muito apertado E a gente tem muita coisa Mas vou organizar isso aqui agora Inclusive coloquei mais roupa lá Porque não couberam todos ali, né? Não coube todos ali Então eu coloquei mais roupas lá Vamos organizar isso daqui Aí depois é só passar pano aqui E deu Você tá ouvindo esse barulho? Agora porque eu falei parou, né? Uma pessoa aqui pra cima Batendo os pés de uma forma Meu Jesus As pessoas não tem noção De como caminhar, né? Dentro de um apartamento Isso que é ruim morar em apartamento Tá ouvindo? Gente, isso é a noite também Tu não tem noção disso Vou parar um pouquinho aqui Pra pegar uma laranja Descascar uma laranja Comer Bateu fome, mulher Vocês... Nem sei se dá pra beber Vocês me perdoem Tenho ainda a geladeira pra limpar E a cozinha que eu não terminei, né? Vocês me perdoem Peguei três laranjas Porque eu tô com fome Três laranjas Vocês me perdoem Mas hoje eu vou falhar o meu trem Ah, tô cansada Meu Deus Quase cinco horas da tarde já Não pensei que ia demorar tanto assim A gente... Pra esfregar a banheira A gente demora, né? Isso como eu é muito pequenininho A gente demora aí Limpar armário Coisarada toda Se bem que fazer Atividade física Ah... Ah... Não consigo descascar a laranja Olha como eu descasco Fazer... Tarefa de casa Assim Limpar a casa Também queima umas calorias boas, né? Então Conta como o meu exercício Male porcamente Descasquei essa laranja Coisa feia Eu aqui eu faço assim, ó Eu não consigo puxar Então eu corto, corto, corto E ela fica toda picadinha Mas não vejo a hora de sentar no meu sofá Tomar um chimarrão Prontinho Essa laranja não tá muito doce, não Tá meio amarga Mas são três laranjas Pro meu lanche da tarde E o Nick hoje grudado em mim Por causa da chuva Já dei uma limpada Meio que por cima dessa geladeira aqui Aí aqui hoje eu tenho o espinafre Que tá quase murchinho Eu vou tentar ver Se eu consigo fazer hoje à noite Pra ele não apodrecer, né? Ah, inclusive eu vou tirar uma carne Uma coisa pra gente fazer Hoje à noite também Nem acredito que a cozinha tá limpa, gente Uhul! Toca aqui, mulher! Pelo amor do bom Deus Que demora Eu ia levar lixo lá embaixo Só que tá garoando Então eu vou esperar um pouquinho Eu vou colocar no lixo isso daqui, ó Que é aquele mop Que não é o mop tradicional, né? É da Mor Mas é aquele que aperta assim, ó Pra sair Ele estragou de vez agora, ó Tem que botar fora Olha como tá embaixo Quebrou, na verdade, né? Vou pôr no lixo Mas aí o lixo tá cheio Vou esperar diminuir um pouco a chuva Pra eu ir pra lá Levar o lixo Tirei frango E tirei uma lentilha aqui Uma ervilha Pra fazer hoje à noite Eu ia dar banho no pequenininho Só que como tá chovendo Acho que não vale a pena, né? Daqui a pouquinho ele vai lá pra fora Fazer xixi na chuva E aí ele volta e foi doerendo Então adiei o banho dele Gente! Consegui ir lá pra fora Peraí que eu descame a coer Consegui ir lá pra fora Com o Nick pra fazer xixi Parou um pouquinho de chover Aí eu tava aqui Comendo isso aqui Hum... Mas isso aqui é que nem pipoca Tu come um pouquinho Tu quer comer mais, sabe? Aí tu não para de comer E eu tava tomando de marrão Henrique chegou já E aí eu vou Começar a fazer O meu jantar Nossa, jantar, né? Vou lá cortar uma cebola Colocar água a esquentar Tô com fome Cortei aqui em tirinhas A cenoura Aqui eu tô fazendo arroz Vou colocar um ovinho cozido também E aqui vou fazer O peito de frango Olhem que pratão Mais cheio de saúde Tem isso aqui, gente Como eu comi pouquinho Ao longo do dia Eu já enchi meu pratão aqui, ó Porque a intenção de perder peso É com equilíbrio, né? Não é passando fome E eu não quero dormir passando fome Então eu coloquei aqui, ó Tem dois bifes de frango Aqui é espinafre com cebola Um ovo com a gema bem molinha Creme de ervilha Duas colheres de arroz branco E cenoura cozida Henrique também vai comer a mesma coisa Só que ele tá enjoado de ovo Bonito Então eu não vou colocar ovo pra ele Mas é bonito, né, gente? Um prato assim, bem colorido Temos verde Temos amarelo Branco Laranja Olha que lindo que fica Dá até gosto de comer, né? Sabe o que eu queria comer agora? A pipoca Só que são nove e meia da noite E aí eu falei pro Henrique Assim, vamos colocar um filme no Netflix, né? Só que eu, gente Tu não tá entendendo Eu já não gosto de filme, né? E eu, passando as seis horas da tarde Se eu colocar filme Moro também apareceu aqui hoje Se eu colocar filme Em questão de quinze minutos Eu tô dormindo Então eu só ia comer Depois que acabasse a pipoca Eu ia tão dormindo No momento que acabasse a pipoca Vamos aproveitar pra assistir alguma coisa E vamos comer pipoca Só vai comer pipoca Porque assiste e não assiste De fato não vai Você ia comer de sonho gordo Ei Pelo amor Tô dando Tinha um papelzinho Daqui oi E vamos se despedir Daqui oi 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 E a gente vai se despedir Tava bom o jantar, né, amor? Vamos lá Tô me Acrediu Ah, a primeira vez é que eu tava muito bom Muito obrigado pelo jantar Pede desculpa Pede desculpa É uma brincadeira, senhorito Então tá, gente Tudo cem por cento Tomei três litros de água hoje Não tomei chapa Que não me deu vontade E eu só fiz três Quatro refeições Eu fiz duas Tomei muita água Segui quase Tomou água? Tu não tomou água Durante o dia nem da minha mãe Claro que sim Eu segui Eu fui um exemplo hoje Mentira, amor Mas fui Que mentira Fui um exemplo hoje Tomei água Fui duzentas vezes no banheiro O exemplo que ele tá sendo É porque antigamente Ele saia do trabalho Ele já passava na padaria Que do lado de casa Já vinha pra casa Com dois sonhos Não sei quantos Enroladinhos de salsicha E agora ele não tá mais Aí eu disse assim pra ele Mor, passa lá Buscar que faz tempo Que tu não busca Ele disse Eu não quero Se tá bom Pode ser que... Ai, tô mostrando Meu chuvado peludo Que tu me cortou Eu fiz um bigodinho Ele cortou tudo torto O sovaco O pior é que o aparelho Os pirou do sovaco E depois eu fiz um troço E eu achei um bigodinho Ai, eles me diziam assim Ali Tu tá forçando Eu não quero fazer dieta Não, gente Aí eu disse pra ele Vai lá Se tu comprar uma coisa Na padaria Eu como E mostro pras gurias Nosso café da tarde Mas ele não trouxe padaria pra mim Não, não preciso Tá se cuidando, gente Não, não tão cuidando Eu tô diminuindo as gorduras Que tava demais Bah, nessa quarentena aí Que passou Foi demais Eu me passei Com bebida também Com refri Cachaça, refri Tudo que é bom De gordura Mas Foi bom Mas já foi Então já foi E nós também já fomos Beijo, 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 beijo Até amanhã Tchau Amo vocês Tchau, tchau